Obrigado. Esse seu curso vai ser remoto, online, né? Sim. Ele é só para os alunos do Fundão ou como é que é? Cara, os vídeos eu estou gravando e botando no YouTube. Então está tudo lá. Quem quiser seguir o curso pode seguir pelo YouTube. Então, porque esse vídeo, esse curso para professores seria muito bom, cara. Porque você não faz cadastro também um curso de extensão em paralelo e faz... Os dois cursos seriam o mesmo. Esse curso é para professores, na verdade. É um curso mestrado profissional de ensino. Mas aí, se você cadastrar como curso de extensão, pessoas de fora podem fazer, né? Sim. O detalhe é que ele é um curso regular do nosso programa. Então, eu teria que, sim, cadastrar um outro curso e ficar os dois como um curso separado. Para ser dois cursos que são linkados. Mas a ideia é até amor para poder fazer isso. Acho que isso é legal, sim. Boa ideia. Porque o que eu estou fazendo agora é que eu estou testando ainda esse formato de gravar vídeo, né? Então, eu estou gravando como usar um programa, esqueci o que é o caso, e disponibilizando no YouTube. Os alunos vão vendo e as reuniões síncronas são só para tirar dúvidas dos alunos. Então, a minha aula eu abro síncrona, vamos lá, sem dúvida. Eu vou, faço de novo esse curso. É, essa ideia é que eu vou aplicar lá nesse curso que eu divulguei, né? Só que esse curso é um curso que eu dou na pós também, e aí eu abri, entendeu? Estou só te dando a ideia, porque aí você pode ter um alcance maior. Sim, legal, legal. Só que, e aí, como é que você fez? Você pediu para abrir como um curso de extensão? Isso, eu, na diretoria de extensão do CEPET, eu cadastrei ele como um curso oficial de extensão, e aí eu divulguei, fiz um formulário de inscrição. Eu posso explicar depois para, não precisa ser para todo mundo aqui? A gente pode conversar em off depois. Eu já abri curso de extensão também, mas foi, era separado. Mas beleza, vamos conversar depois. Ótimo. Beleza. Rude, vai ter trilha sonora do Moricone? Cadê o Rude? O microfone está bem estranho, Rude. O microfone está bem baixo. Eu não estou ouvindo. Rude, fala um pouco mais alto. Um ruído de fundo. Está passando um avião. Parece que você está no reator. Acho que ele está no banheiro. Acho que o dedo descarga. Eu estou até sentindo o cheiro já. De fricô? Foi uma feijoada braba ontem, Rude. De alecrim? Fricô de canela. Oi, Rude. A gente está te ouvindo, então está bem baixinho. Oi, Rude. Fala, Rude. Está muito baixinho. Rude, essa desculpa aí do som está muito baixinho, já está manjada, cara. Não, é porque ele está fazendo alguma coisa de efeito especial, de filmar, de fazer milhões de coisas no mesmo tempo, que o som deve estar em segundo plano. Ai, que cansada. Por que, Patrícia? Ai, que está o dia inteiro escrevendo aí. Aquele negócio da resposta eu fiquei cansada. Então, agora começou um... Agora começou um cheado. É seu, Rude, esse cheado? Agora parou. Fala, Rude. Agora ficou bom. Agora melhorou. Agora melhorou. Ai, hoje eu também estou cansada aqui. Eu estou muito mal-humorada hoje. Não, Patrícia, isso aí eu acho muito difícil. Eu fui fazer o teste, eu fui fazer o teste. Ontem. Ontem foi. Do Covid? Não. Da minha ginástica, lá que eu faço aqui. E daí... Tem teste? É. Composição corporal, não sei o quê. Ah, tá. Eu vou três vezes por semana, faço, fico levantando aqueles pesos, fazendo tudo. E aí eu estou com o mesmo peso. Eu estou com o mesmo peso. Só que, em vez de aumentar a massa muscular e diminuir gordura, o contrário, aumentou gordura e diminuiu a massa muscular. Ou seja, não adiantou... Muito vinho e queijo, Patrícia. Não adiantou para nada. Muito vinho e queijo. Tem que pensar assim, né? Se não tivesse feito, ia ser pior ainda, né? Exatamente, imagina. Ah, imagina se não tivesse feito. Tem que raciocinar assim. Não, com certeza é isso. Ah, eu fiquei muito chateada. Vai tomar morada hoje. Ah, mas você é magrinha, Patrícia. Não precisa se preocupar. Não mesmo. O peso não mudou. Mas, poxa, tantas horas que eu gastei lá. É, entendo, entendo. É, eu acho que a gente já está com a numeração lá. É com a cadastra cheia? Faltando alguns louros. O sistema funcionando? Faltando a gracia. Eu acho que... Já está com um problema, Maurício, com a internet lá, na aula também. Gente, olha só. Eu estive lá no Lab 100 e aí eu só fiquei com máscara lá na frente deles. Eles começaram a usar máscara também. Eles devem tirar a máscara depois que eles param o vídeo, né? Aliás, quem está no Lab 100 podia religar o servidor lá porque o meu e-mail do Lab 100 não está funcionando. A gente ainda deve ter desligado aí no Covid e está desligado há não sei quanto tempo. Tem que ir lá naquele... Na sala dos alunos, naquele servidor, tem que dar um reset. Eu rendigo agora. Espera aí. Tá. Maurício. Nossa, o nitrogênio acabou, cara. E agora? Todo o nitrogênio? Todo. A gente foi encher agora, não tem mais. Life is hard. Como trazer do fundão? Tem algum bujel, alguma coisa? Alguma coisa? A gente só pode medir. Faltam só duas amostras agora. Não, mas aí não tem como pegar do fundão. Tem que ter de carro, levar um troço para lá. Eu nem estou no Rio, né? Mas onde? No fundão? Hoje não, no carro. No fundão ou na PUC? Não entendi. Não, acabou na PUC. A gente foi encher agora para fazer a medida hoje. E por que acabou? Por que você está com o dinheiro lá, o Maurício conseguiu 40 mil? Por que está sem? Não, diz o Marcelo que acho que alguém, talvez a química esteja pegando, porque a gente só encheu três vezes. Hoje seria o quarto. Não, enchamos duas vezes. Eu acho que... A gente tem que ver isso, hein? A gente tem que ver isso, porque eu tenho a impressão que o negócio vai ter acabado. Pois é. A gente encheu, que eu me lembro, há pouco tempo. A gente não está... Está eleonora, né? Vamos tentar ver isso com o Marcelo. Tem que ver isso. Vamos ver isso com o Marcelo. E aí, se for o caso, tem que programar amanhã. E alguém tem que pagar... E o pior é que quando esvazia, aí é mais caro, né? Porque você gasta muito mais. Gasta muito gás. É. Mas essa acabada aí foi... Essa acabada aí foi fora da programação, porque não era para ter acabado. Né, Patrícia? Eu não estou. Eu sei que dia que... É, mas a impressão... A impressão que eu tenho... Está apanhando. Mas que eu saiba, não era para ter acabado. Ou, enfim, se estava acabando, eu tinha que ter pedido, mas não estou entendendo. Estou entendendo. É, o Marcelo está aí no grupo. O técnico, o Lessa. O Marcelo Lessa. É. Manifeste-se, Marcelo. É, então. Eu posso... Eu também, assim, a gente... Eu não estava pedindo muito toda hora, porque ninguém estava fazendo medida, ninguém estava fazendo nada, né? E aí, eu posso... Eu vou fazer agora o pedido, e na segunda-feira já está aí, se vocês forem fazer... É, mas, Marcelo, é bom não deixar acabar completamente, porque... Porque daí esquenta. E daí, para você encher, você gasta um monte só para resfriar. É. Agora, Marcelo, você acha que a gente... Você acha que o consumo foi o maior? Ou a gente que espaçou mais o pedido? Não, Maurício. Não, Maurício. A gente que espaçou mais mesmo, entendeu? Foi o consumo maior. Independente da gente estar usando ou não, ele vai ter uma válvula de escape ali. Quando chega numa pressão X, ela abre e fica jogando nitrogênio fora por questões de segurança. E aí, como na segunda-feira, eu estou no lado do laboratório para poder acompanhar a instalação do drive do chiller, eu posso já programar para a segunda-feira e eu acompanho essa recarga. E aí, a partir de agora, então, eu tendo essa informação, eu passo a fazer como a gente fazia rotineiramente. não deixo esvaziar e vou pedindo a recarga, né? Para completar o... Então, Clarice e Marcelo, só para vocês saberem que lá fora tem um medidor de pressão. Quando o medidor baixa de um certo valor lá, que eu acho que é 18, 15, sei lá, já tem que fazer o pedido, entendeu? Quando ele chega a 20, não é isso? Isso. Aquele outro que parece o manômetro, na realidade, ele mede o nível do tanque. Quando ele chega ali a 20 polegadas públicas, que é a metade do tanque, mais ou menos, a LQD recomenda que a gente peça a recarga quando chega nesse nível. Mas eu queria perguntar o seguinte, o pessoal da química e da física estão usando? Não, da física não está usando porque os laboratórios ainda estão fechados, né? O pessoal da química que ficou de retornar o uso, mas eles ainda não usaram, não. Não, peraí. Teve uma vez que eu fui lá que tinha gente pegando, viu? Ah, tinha, Maurício. Então eles não me avisaram, porque eles costumam, antes de pegar, me avisar. Pode deixar que eu vejo isso. Não, isso tem tempo já, né? Não sei nem se tem mais de mês, mas eles usaram nesse meio tempo com certeza. Ah, sim. Ah, não. Eles até pagaram uma nota para a gente. que a gente estava em decisão, a gente fez uma recarga e eles pagaram essa nota, segue. Isso aí eu estou sabendo. Fala, então. Ah, eu só estou perguntando isso pelo seguinte, a gente deve ter mais de uns dois ou três dias de medida no máximo. Eu acho que uma recarga só para a gente fazer de medida seria muito, se conseguisse as baratas mas só para a gente economizar. Vem cá, mas só vocês vão medir? Ninguém mais tem medida nenhuma para fazer? De nada? E a Clarissa acha que acabou porque isso aí, digamos, é a primeira medida do clube. Depois vamos ter que fazer mais medidas. É, então, é só se organizar para otimizar o uso. É. Então, mas é para trabalhar com o resultado todo, Maurício, a gente vai ficar bem melhorando. Bem, para encher tem que encher, não dá para encher pela metade. Alguém tem que organizar, vocês têm que dizer, porque tem que centralizar em uma pessoa. De repente, no Marcelo, justamente. Quem vai usar no próximo mês? Tem que, vocês têm que ativar para o mês de antecedência. Exato. Ah, pois é, o que eu... que a Clarissa terminasse, aí eu vou lá. Elinora vai usar, Elinora? Vou, é... Ah, então. A senhora é que, quando a Clarissa terminar, você está para não juntar muita gente na ótica, né? Porque eu estou trabalhando aí, convencendo o Rudy a me ajudar. e aí depois voltava para o Rudy me ajudar a montar lá no FT-R para você usar. Então, Marcelo, então pode pedir, porque a Elinora vai usar também. Ótimo. Vou fazer o pedido, assim que acabar aqui, eu faço o pedido. E aí eles dão 48 horas e na segunda-feira eles já estão lá fazendo a reforma. É, e provavelmente até eu conseguir entender o FT-R. Ter uma medida de absorção já, a Clarissa, já vai ter processado todos os dados de cá. Claro. Aí a gente pode ir se alternando, assim. Ótimo. Gente, por mim, pode começar o Root aí. É, por mim também. Alô? Alô? Alô, Root. Estamos aqui. Que aí? Pode começar, então? O microfone está ok? É... Bom... Então... Você está soprando Você está soprando no microfone, mano. E agora? Agora é só. Tá. É... Então, começando aqui, né? A segunda... A segunda temporada do Paper Club, né? Que o Pedro está organizando Que o Pedro está organizando Exatamente quatro meses, né? Que a gente começou a fazer isso Ainda em isolamento, né? Mas... Com o Soft Open aí que a gente está voltando Aí o artigo Que foi colocado ali, né? No Excel Do Paper Club Foi esse Falar sobre John Ford Diretor americano Como ele Enquadrou O Velho Oeste É... E aí, então Para... Para... Igualar todo mundo, né? Quem não conhece John Ford Deveria Ele é um dos diretores Mais importantes É... Dos Estados Unidos É... Então, a ficha corrida dele É esse, né? É... Ele não... John Ford É o nome artístico dele É o segundo nome artístico dele É... Vivei 80 anos Com 50 anos de carreira É... Certamente É um dos mais importantes Diretores americanos É... Normalmente não... Outros diretores São colocados À frente dele, né? Como o mais importante Mas, enfim Mas, certamente Ele... Ele é um dos mais importantes E é Um dos maiores vencedores, né? Ele é... Hoje em dia, né? O... O diretor que mais ganhou Oscars Quatro Oscars competitivos Na direção Apesar de Os filmes deles Dele não Não terem a mesma sorte, né? Só um filme dele ganhou O Oscar de melhor filme Ironicamente No mesmo ano De Cidadão Kenny, né? Então O azar dele O único filme dele Que ele ganhou É... O Oscar Entra em lista De filmes Que não deveriam Ter ganhado o Oscar É... Mas, enfim Mas... O que importa Eu coloquei ali Os filmes mais importantes dele Os filmes mais... É... Aclamados, né? Pela crítica Eu não sei se vocês assistiram Eu não sei se vocês assistiram Deveriam Todos são Olhos primos Todos são clássicos É... Mas não importa muito Pra isso Pra esse... Pra esse artigo Porque... O que esse artigo Realmente Quer comentar É como Como John Ford Influenciou É... O cinema De uma forma geral Então mesmo Que você nunca tenha Assistido um filme dele Nunca tenha assistido Filmes de diretores Que foram influenciados Por ele Você já viu Um quadro Já viu Um... Um... Um plano Estilo de John Ford Ele definiu É... Popularizou O Velho Oeste, né? O... O enquadramento De Velho Oeste Com o deserto americano Né? Coloquei exemplos aí Do... Do... De filmes dele É... E... O importante É que Ele deixou Um legado gigantesco É... Eu coloquei Exemplos de dois Diretores mundiais Né? Um italiano O Sergi Leone Também Representante do Velho Oeste Né? O... O mais famoso Do... Do... Do grupo Responsável pelo Velho Oeste Espaguete, né? Italiano E também eu coloquei Achei interessante Vou colocar o Kurosawa Que não faz filmes de Velho Oeste Não faz filmes de Velho Oeste Mas faz filmes É... Muito influenciados Por John Ford Ele mesmo já disse Que ele foi muito influenciado Por John Ford É... Por isso mesmo Hoje em dia Não só hoje em dia Né? Desde que o Kurosawa Estava funcionando Estava... Estava filmando Críticos japoneses Não consideravam A Kurosawa Como um representante real De cinema japonês Porque achavam Que ele realmente É... É... Copiava bastante coisas Do cinema americano Mas o importante É que Enfim Independentemente disso A Kurosawa É um... É um mestre Também do cinema É um cara Super... Super importante Certamente Um dos principais nomes É... Japoneses Né? Se for pensar Personalidade japonesa Conhecidos pelo mundo A Kurosawa É um dos que Aparece É uma das pessoas Que aparece É... No início da lista E aí Pensando nisso Eu separei aqui Um... Uma lista De outros nomes Né? É... A maioria também Japonesa Né? Eu não sei se Se vocês reconhecem Alguns desses Né? Mas enfim O importante É que Todas essas pessoas Né? Eles São... Foram responsáveis Pela publicação Nesse ano De um artigo É... No journal Photovoltax É... Sobre o crescimento Em alta velocidade É... Em high speed Né? De células solares De engape É... Eu não sei se vocês lembram Né? Da outra vez Que eu... Que eu apresentei Eu falei também De crescimento De alta velocidade Só que usando Um outro equipamento Usando HVPE É... Eu achei interessante Mais ou menos Manter o mesmo tema Só que Só que Falando agora De HVPE Né? Que equipamento Que a gente trabalha Né? Então é Mais ou menos O mesmo grupo Outra vez Também era Pesquisadores Dessa Dessa empresa Né? Da Thaio É... Então Abrindo um parênteses Né? E começando a falar Desse artigo O abstract dele É... É simples Né? Eles estão pretendendo É... Esse artigo Pretende, né? Apresentar um trabalho É... De crescimento De engap Em taxas de crescimento É... Muito mais altas Do que normalmente Se... Se trabalha, né? Então eles vão fazer Todo um... É... Vai ser apresentado Todo um trabalho De otimização De engap É... Com uma taxa de crescimento De 10 microns por hora É... Aproximadamente É... E depois eles vão Tentar aplicar Essa otimização Para fazer um... Um ramp up, né? Fazer um... Um aumento dessa taxa Para 20, 30 microns por hora Então... Na introdução Do... Do trabalho Comenta-se que A motivação Para você trabalhar com isso Né? É a mesma motivação Né? Do outro que eu apresentei É... Tentar buscar É... Condições De introduzir É... Em termos de custo É... O semicondutores 3, 5 Na disputa, né? De... 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 De crescimento De células solares De... Para utilização terrestre Né? Que a gente normalmente só Sempre usa como motivação O uso de semicondutores 3, 5 Para aplicações espaciais É... Só que aí pra isso Tem que reduzir o custo Bastante, né? Pra ser competitivo É... E aí... No segundo tópico Eu apresento Um... Um exemplo, né? De... De como você Conseguiria reduzir esse custo Aumentando a taxa de crescimento Então, no caso de GS Especificamente de GS, né? De... De... Single Junction É... Se você conseguisse aumentar A velocidade De crescimento Em 4 vezes, né? De 14 para 56 mil por hora, né? É... Sem perder muito Da eficiência, né? Ou seja Uma perda de eficiência Menor do que 1% Você conseguiria Reduzir o custo Por watch De uma célula de GS Em até quase 3 quartos, né? Do... Do... Do custo É... É... Já tem protótipos De células solares Com crescimento De... Acima de 100 microns Por hora, né? Eu coloquei como referência Ali... O valor que a gente Trabalha mais, né? Que é ângulos por segundo Não dá pra ver Que é um valor absurdo, né? De 277 microns por segundo É... É... E... E aí... E falando só em material, né? Tem... Existem trabalhos De crescimento de S Até 280 microns por hora É... É... Então... Em 2 minutos Você cresceria... É... Quer dizer... Em 2 segundos Você cresceria... É... Uma camada Bastante espessa já Aí eu coloquei como referência Também o nosso Né? O lab-100 É... O lab-100 É... É... Aqui, né? Esse é o nosso Nosso valor Padrão Pra GS E aí Nesse... Nesse... Nesse artigo É... Vai se buscar Trabalhar É... Com o INGAP É... Buscando, né? Justamente... É... Alcançar Conseguir fazer Uma célula multijunção Com uma... Com uma alta taxa De crescimento É... Em INGAP É... Obviamente Uma... Uma camada Mais complexa, né? De se... Se trabalhar Do que GS, né? É um ternário Além de ser um ternário Você precisa Se preocupar em casamento É... Além disso O INGAP Por si só É um ternário Mais chato Do que Outros ternários, né? É... E... Então por isso Nesse estudo Vai... Não... Não vão ser apresentados Taxas tão altas, né? Quanto no caso do GS Mas... Ainda valores É... Bastante elevados, né? Então... De novo Na comparação São valores Que vão de... 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 De 5 a 15 vezes Mais do que... Um valor Convencional, né? De crescimento Desses materiais O Rúdio Oi... O Rúdio, a gente Cresce em NGP Aqui... Aqui... Uma coisa... É... Aqui... É... Tá aqui... Eu coloquei aqui 2 microns por hora É... É... Eles trabalham Com a MCVD Horizontal, né? De quartzo Similar Ao nosso, né? Só que dessa empresa Da... É... Se repararam É... Dois dos pesquisadores São dessa empresa, né? Que fabrica É... Reatores de MCVD É... E eles trabalham com O reator é dessa empresa? O reator é dessa empresa A empresa é de reatores, é isso? Isso, isso Essa Thaio Essa Thaio produz É... É... Isso, exatamente E aí eles... Esse é o modelo, né? Do reator deles, né? Esse H, não sei o que lá Que significaria Um reator de quartzo De um efeito de duas Ou três polegadas No caso deles É de três polegadas É... E é interessante Porque até onde eu sei A Extron Ela parou de fabricar, né? Retores desse tipo É... Eu não sei o quão Antigo É esse deles, né? Não sei se talvez Essa Thaio Ah não, se bem que No site deles Tem esse modelo Então eles ainda vêm Eles estão fazendo pesquisa Com esse Eles não têm interesse Em parar de fazer isso É, não, isso é verdade Isso é verdade É Então eu acho que Isso aí pode ser uma brecha Que eles viram Como a Extron Parou de fazer Esse tipo de retorno Pra... Mais baixa De eles se inserirem, né? É É Da outra vez Também Era dessa empresa Eu nem tinha reparado Que eles fabricavam Esses equipamentos É... Que é o que a gente tem É... É... Dietilzínco e hidrogênio Como um gás de carregamento É... O trabalho vai... Vai envolver dois substratos diferentes, né? Um sem tilt E outro com tilt Pra ver a diferença É... Na qualidade É... E o trabalho vai se dividir primeiro Né? Como geralmente é Nesses trabalhos Né? Você primeiro vai Estudar o material bulk É... Fazer um trabalho De... De engenharia de material Né? Pra crescer INGAP Com... Com... Pressões Diferentes Temperaturas diferentes É... A Resolve 513 Nesse caso Não vai ser variado É... Numa taxa Mais alta Né? Que nem eu comentei Né? No caso De 10 microns por hora É... E aí Esses materiais Vão ser caracterizados Por FM Pra ver a rugosidade Né? Da superfície Por... SCV Pra ver a topagem residual É... E por Time Resolve PL Né? Pra ver o tempo de vida Dos portadores Dessa camada Aí A segunda etapa É... Crescer uma célula solar Tendo como O material de base Crescido Nessas taxas altas Né? De 10, 20, 30 microns por hora É... É... Também variando a temperatura É... Pra ver o... A influência No... 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 Na caracterização Das células solares Né? Então As células solares Vão ser caracterizadas Com uma curva de V Né? 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 A M1.5, né? 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 Que aí eles utilizam Esse fluxo de índio É... Uma certa generosidade Eu diria Com relação Ao que se considera casado Né? Com uma temperatura Defora Só Só porque tem que ter Uma... Escolher uma temperatura Fixa, né? No caso De 600 graus É... E aí Os resultados mostram Que no caso De pressão Do reator É... Mais baixa O... A rugosidade Foi bem... Foi bem ruim A rugosidade Tá sendo medida Pou... É... Pelo RMS Né? Do... Da FM Da medida É... O... A rugosidade Vai diminuindo Até... Até o valor De 15 Kp Né? É... E depois Volta a aumentar Um pouquinho É... Levanta-se a hipótese Né? Por que que... Por que que Esse resultado acontece? Por que que Pra... Pra pressões Pra essa pressão Mais baixa O resultado é tão É tão pior É... Uma hipótese Levantada É o fato de Talvez nessa pressão É... A quantidade total De fosfina No ambiente Né? Dentro do reator É... Ser baixa Né? Ou seja Então não tá conseguindo Manter aquela pressão Positiva de Fosfina Né? Pra manter A superfície De galho Na superfície Do material É... E uma terceira hipótese Pode ser o fato De... De... O fato da pressão Ser mais baixa Significa que o tempo De resistência Né? Do... Das moléculas Né? Se pirulizar por completo É... Ou pode ser na verdade Né? Tudo combinado Né? O fato da gente Trabalha com milibar Né? Seria equivalente A 150 milibar É... E aí o próximo O próximo Estudo vai ser Vai ser Variando a temperatura Então Fixa a pressão Sim, sim É que eu não prestei atenção A melhor A melhor rugosidade Foi em qual pressão? Em 15 100 milibar? 150 150 milibar É É Eu diria Eu não sei qual é a incerteza Né? Pra dizer Que isso E isso são Não podem estar dentro De uma barra de incerteza Mas enfim É Olhando pro número O 150 milibar Foi o O De melhor resultado É Então Então Voltando né O estudo Variando a temperatura De novo Mantendo basicamente As mesmas As mesmas condições Né? De tásticas De crescimento É A razão 53 E agora Usando a pressão É Do estudo anterior É Aqui dá pra ver Que tem um crescimento Quase monotônico Né? Do Do valor do RMS É Em função da temperatura É E aí de novo Levanta as As hipóteses De porque Que isso pode estar acontecendo Estão acontecendo E primeiro lugar As temperaturas mais altas É É Observa-se A formação De De agregados De índio É Essa conclusão É tirada Pelo Pelo Por uma medida De raio-x Que não Estava presente No artigo Mas enfim Estava escrito É Então Isso foi um Por isso que Nos Estudos Seguintes Que eu vou apresentar Na verdade Seiscentos, oitenta Seiscentos, oitenta Seiscentos e vinte É Vão deixar de aparecer Né? Não vão ser mais Considerados É E aí a hipótese As hipóteses levantadas Seriam É Pra temperaturas mais altas Estarem ocorrendo A A dissorção De fósforo O fósforo O adátum de fósforo É Estava sendo Depositado Mas a temperatura Estava alta o suficiente Para eles Voltarem a evaporar É Ou A temperatura Está tão alta Que as reações É Que reações Começam a acontecer Ainda na fase gasosa Né? Ou seja Então A molécula Que no final Acabava se depositando Na superfície Era uma molécula Mais complexa Do que os precursores Que a gente Que a gente Inseriu no reator Então Oi O que é? Só uma pergunta Eles fizeram Eles fizeram O que é? Não se entender O que é? Não Aqui por exemplo Naquele outro caso Lá que eles fizeram No final De crescer A velocidade Estão elevada Que nessa coisa De você mudar De reator Aqui eles Fazer Não Aqui é É direto É só o fluxo Mesmo que ele aumenta Isso É Tem um outro truque Sim Sim Bom Se tem algum truque Não foi dito Né? Em teoria Não Não Aquela variação É Nesse caso Nesse caso Pelo que eu entendi É bem parecido Com o que a gente tem Certamente Com Com MFCs Bem maiores Então Aí nesse caso É O resultado É Que eles chegaram Foi de Continuar Não Não fixar Nenhuma temperatura Ainda Pro Crescimento Da célula Então Ou seja Continuar explorando Essas temperaturas Mais baixas Né? Só ignorando Essas Essas duas Mais altas Aqui É Então Esse é o estudo Do FM Né? Eles também Como eu falei Eles fizeram um estudo Com Com SCV Para ver O Oi? Mas até o 650 Eles consideraram Ok Só as duas Últimas Então Que Sim Eles consideraram Ok Também Como efeito Do 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 rescue Porque Aqui no caso Né? Do Estudo Do Do Dopage Residual Usando SV Em teoria, você escolheria o inverso, você escolheria temperaturas mais altas, porque dá para ver que a dopagem residual para as amostras de temperaturas mais altas é mais baixa. No caso da temperatura mais baixa de todos, ele até inverte de N para P, e aí a explicação seria pelo fato de INP, o carbono entrar como doador, e para GAP o carbono entrar como seitador. Então, na verdade, sempre tem um efeito de compensação, que eles ficam brigando entre um e outro, e nesse caso da amostra de temperatura mais baixa, a dopagem P ganhou, digamos assim, foi mais alta. Ou seja, mas levando em conta... Oi? Então, só um comentário para o Daniel, que estava na turbanca do Igor e o Alan, que vi, que escolheu uma boa amostra que tinha uma dopagem residual alta, e foi essas aí, né? Então, essa aí se é super alta. Falto, né? É, principalmente se considerar que a base, em teoria, vai ter uma dopagem aqui, né? 1, 2, 10 e 17. Bom, enfim, esse é o resultado de ECV. Em teoria, no caso da ECV, puxaria para você usar camadas com temperaturas mais elevadas, assim como a medida de pele variando, quer dizer, em função do tempo, né? Para ver o tempo de vida do portador. Para essas amostras, na verdade, não se cresceu só o NGAP livre, né? Se cresceu o NGAP ensanduichado por NLP para minimizar, né? Efeitos de superfície, etc. E aí o resultado foi esse. O decaimento para amostras de temperatura mais baixa, visivelmente, né? Bem maior do que, bem mais rápido, né? Do que no caso da amostra com temperatura mais elevada, né? Então, inclusive, essas da temperatura mais baixa, o tempo de vida até ficava inferior, né? Ao que o equipamento deles conseguia medir. E fazendo um cálculo, usando a dopagem residual, do que se esperaria ser o tempo de vida radiativa, né? Desses materiais, o resultado é bem menor, né? Ou seja, então, na verdade, o que está dominando são recombinações não radiativas, né? Ou seja, defeitos, né? Problemas no material. Ainda assim, se esperaria que o resultado diria para se utilizar temperaturas mais elevadas que apresentam tempos de vida maiores, né? Ou seja, em teoria, menos defeitos no material. Ou seja, então, acabou tendo, digamos assim, dois resultados conflitantes, né? O FM falando para usar temperaturas mais baixas. O APL e o ACV falando para usar temperaturas mais altas. Então, por isso que eles continuaram não fixando, definindo uma temperatura. Eles continuaram para o crescimento das células solares variando a temperatura, né? Para bater o martelo só na parte dos resultados da célula solar em si, né? E aí, falando isso, então, os próximos resultados são das células solares, né? Então, relembrando, essa foi a estrutura da célula solar crescida, né? Com a janela, a missão, a base, o back surface field. Ou seja, a pressão escolhida continua sendo a de 15, a de 150 milibar. Vai ser estudado o crescimento em dois substratos diferentes, para ver qual é a influência do tilt. A gente, com a taxa ainda de 10 microns por hora, por enquanto, e variando a temperatura, então, de 580 a 650. Aqui, só detalhe, que... O Climório se perguntou, né? Outra vez, se eles corrigiam. Então, essas temperaturas não estão valendo só para a base, tanto a base quanto todo o contato, janela, emissor também vão seguir essas temperaturas. Ou seja, então, e essas camadas não foram tão, digamos, segundo eles, né? Não foram minuciosamente calibradas, né? Nessas temperaturas, então, alguns resultados acabam sendo influenciados pelo fato dessas camadas aqui talvez serem diferentes, né? Entre as amostras. Então, né? Os primeiros resultados. Para um substrato exato, né? Para o GSM00. Então, aqui tem a curva I de V iluminada, né? A corrente escura e o... Eficiência cúntica interna para as amostras variando de 580 a 650 graus Celsius. E aí, aqui, nesse caso, nitidamente, a amostra de temperatura mais alta tem uma performance melhor em praticamente todos os sentidos, né? Em relação às outras temperaturas. Tem uma VOC e uma JSC mais alta do que das outras temperaturas. A corrente escura é inferior. É uma... Uma eficiência mais abrangente aqui, né? Em comprimento de onda. É... 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 Justamente, a explicação poderia ser o fato dessas amostras de temperaturas mais elevadas. A janela também era crescida a temperaturas mais elevadas. Isso poderia ter levado a uma dopagem maior nas janelas, né? Que se quer aí, NLP. E isso explicar é... 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 Essa queda que justamente os fotos dessa região estariam sendo... Estariam sendo mais absorvidos pela janela nessas amostras do que nessas de temperatura mais baixa. É... Gente, que pena, né? Que eles não fizeram um estudo só variando a temperatura da camada ativa, né? É... Porque a gente teria como separar toda a influência lá, né? É... É... Eu também não entendi exatamente o motivo dessa decisão. Faz sentido... Era óbvio que dá problema. Quer dizer... Mudando de 650 para 180 tudo. É... É... Aí a mesma coisa foi feita para o substrato com tilt, né? Com... 5 degrees. É... E o resultado é basicamente o mesmo também, né? A temperatura mais elevada tem... É superou em... em todos os... em todos os três... as três caracterizações, né? É... Tem aquele mesmo efeito... É... É... Da... Da dopagem da janela, né? É... E além disso, se... Se for comparar com o caso do GS100, né? É... Não sei se está... Se está pequeno, mas... O... O... AVOC do... Do... Do substrato... Exato... É... Era basicamente um e-mail aqui, né? 1,5. Enquanto que no caso do... Do substrato tiltado AVOC é um pouquinho menor, né? Um... Mais ou menos aqui, 1,4. É... É... E isso pode ser devido ao fato de... De... De um crescimento num... Um substrato tiltado É... Tender a ter um... Um maior ordenamento, né? Do NGAP E aí... Um NGAP mais ordenado O... O gap é menor, né? É... É... Enfim... Isso poderia ser a explicação desse... Essa VOC, nesse caso, Ter sido menor É... É... Uma outra forma de você... Talvez... Enxergar isso Com... Uma clareza melhor, né? É usar o... 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 Usar esse... Esse parâmetro, né? Do... Do offset do BNDGAP Com... Em relação ao VOC Que é calculado com essa fórmulazinha daqui, né? É... Então... Digamos assim É o quão próximo o seu... O seu dispositivo, né? VOC do seu dispositivo Se aproxima do que, em teoria, seria o ideal Do ideal, né? Ou seja, então, quanto mais próximo de zero esse valor É... É... Seria melhor É... E aí, comparando As amostras crescidas Num substrato... É... 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 Exato, né? Com... Um substrato com tilt É... O substrato exato Normalmente apresenta um... Um valor inferior O que significaria, então Né? Uma camada melhor, né? Um dispositivo melhor É... Ainda assim Dois desses casos aqui Dá pra dizer que Na verdade estão dentro do... Do incerteza, né? É... Então... A última etapa, né? Então, assim... Otimizando O crescimento Dessa célula É... Com 10 microns por hora, né? Com uma taxa Que já é mais elevada do que o normal É... Crescer com 20, 30 microns por hora É... E aí agora fixando, né? O que se... Imaginaria que seria o ideal, né? Essa TV era 3,650 Com 150 milibar É... Sendo ainda uma camada de 1 micro É... Então esse é o resultado É... Que a gente é bastante familiar, né? Que é fazer um gráfico da taxa de crescimento Em função do total do grupo 3 É... O que dá pra tirar daqui é que Essa relação Tá... Né? Bastante linear Bem linear É... Ou seja, assim... Sem nenhuma saturação ainda Pelo menos visível O que diria que Né? Na verdade Poderia ter É... Poderia se buscar Tentar fazer taxas ainda maiores, né? Pra ver Onde começaria a saturar Essa curva É... E além disso também Uma... Uma informação interessante É... É... Eu não... Eu não tava apontando Com o meu marcador Pra tela, né? Eu tava apontando pro... Pra minha outra tela, né? Então vocês não viram nada Que eu tava apontando Mas enfim É... O... O importante aqui É... Quer dizer Uma informação interessante É que É... Nas condições de crescimento Deles, né? Com 3 Com um efeito de 3 polegadas É... Com essa taxa de crescimento Mais alta de 30 Em teoria Você tem uma incorporação De 18% Né? Do... Dos precursores Que são inseridos No reator É... É... E aí Os resultados em si É... Primeiramente de novo É... Vendo sobre... Sobre o... O material É... Naturalmente Então... O... A rugosidade aumenta, né? Com o aumento da taxa de crescimento Né? Que é de 10 Aqui de 20 Aqui de 30 É... É... Com esse substrato É... É... Tiltado Você Começa a ver O... Os degraus Degraus Né? Os... Os steps É... É... Na direção Do tilt Voltando Que o Maurício Comentou Né? Que o... Se eles Se eles tinham É... Se os autores Tinham Otimizado Né? Nesse caso Eles Explicitam Né? Eles escrevem Que... Que... A otimização Né? Todo o trabalho Foi feito em 10 microns E aqui Só se... Só se... Se... Se variou O... O... A taxa de crescimento Mantendo o mesmo A mesma razão De galho índio Daqui Só pra ver É... Qual seria o resultado Né? Então É... Esse aumento De... De rugosidade Pode ter sido Pode ser porque O... O... O casamento Não tá... Não tá otimizado Mas enfim Mas o importante É que Eles foram além E fizeram E cresceram Um... Um... A célula solar Usando Essas diferentes taxas Né? E aí Nesse caso É... Diferentemente Né? Do... Dos... Dos... Dos resultados Né? É... Que eu apresentei Quando variava a temperatura Ou variava a pressão É... Os resultados Não variam muito Né? No... Quando se varia Simplesmente A taxa de crescimento É... Diferentemente Dos outros casos Se tinham curvas Claramente É... Inferiores É... Dá pra ver Que o... Que o... Que o... Que a queda De eficiência Ao aumentar A taxa de crescimento É... Não é muito alta Ou seja Fica abaixo Do... Daqueles mágicos Um por cento Um por cento Da introdução É... Que você Teria que Tentar não Ultrapassar Pra... Pra conseguir Reduzir O custo Por watch É... E é isso tudo Aqui ainda Também Numa estrutura Não otimizada Né? Ou seja É... Se você colocar Uma... Uma camada Antireflexiva Você aumenta Ainda mais A suficiência É... E aí Em comparação Com a literatura Em si Né? O limite Choque E qual é ser É... Um single De action De NGP Em teoria Seria de 20,8% É... Em 2019 Tem um artigo É... De um grupo Que chegou Em 19,1% É... E aí Né? Sempre colocando Em perspectiva Né? Como que a gente faz É... A única célula Que a gente cresceu Né? Foi durante O... De NGP Foi durante O... O mestrado Do... Do Victor Né? Que a gente conseguiu É... Em 2018 Né? Que a gente conseguiu Né? Né? Essas eficiências É... Bom, então O... O sumário Né? Desse trabalho Também é Relativamente simples Né? Você buscou É... Iniciar Nesse Esse estudo De... De crescimento De NGP A alta velocidade Em alta taxa É... Justamente Para Se você buscar É... Introduzir Né? A ideia De talvez Uma multijunção É... Competindo Né? Com... Com outras células Solares mais baratas É... É... E... Aí se a gente Digamos Fechar Esse... Esse parênteses É... Né? Que eu abri Né? É... Que na verdade A ideia Dessa apresentação Era falar Sobre o John Ford É... E... O artigo Eu perguntava Como é que John Ford Enquadrava Né? O Velho Oeste A pergunta É que talvez Como é que John Ford Enquadraria O Velho Oeste No futuro Se... Se ele tivesse É... Num mundo Em que Que as células Solares É... Fossem Comuns, né? Nessa região É... Com bastante Insolação É... Bom Então É isso Muito bom Rude Legal Muito bom Que plot De eles Que falhece É... Tava com saudade De ouvir você Rude É... Eu fiquei Só faltou Você colocar Aqui no fundo O somzinho De uma música Do Moricone É... Eu... 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 Eu tentei Mas eu vi Que por zoom Fica muito ruim É... Agora Eu descobri o que aconteceu O que que... Que eles Fizeram Aquelas amostras Sem mudar tudo Por quê? Porque o orientador Falou assim Muda a temperatura Do crescimento Aí o aluno Por preguiça Mudou só uma linha Do... Do programa A linha lá de cima Assim, né? 580 600 Em vez de ele fazer rampas No meio do caminho Entendeu? É... Exatamente, né? Aí deu naquilo Não, certamente foi isso Porque... Não tem outra explicação Daí, certamente Se você for olhar lá Só tem um não japonês Naquele grupo Certamente foi ele Que fez isso, né? Foi o latino, né? O cara lá do Brasil O cara é responsável Para o crescimento Vai lá, muda, por favor A temperatura do crescimento O cara mudou Só uma linha Do... Do programa E deu... Deu um bom aqui Deu um artigo É... Deu um... Deu um artigo É... Alguns pontos Eu... Eu ficava também É o... É o Journal of Photovoltaics É Então, esse grupo aí Tem o Sugaya Que é o... Cara que... Eu acho que esse é o mesmo grupo Que faz aquelas células sonares De poços quânticos Que a gente costuma É... Ler os artigos deles Se referir Porque tem Sugaya, né? Afinal É muito ativo aí Na área de célula solar De trabalhar Os materiais crescinhos É muito legal Sim O Sugaya é daqueles Do... Do... Do poços quânticos? É, um deles Do... Ige? Fuji? É... Eu não sei se Eu não lembro agora Sufúgia é do mesmo grupo Mas é que ele Tô pra ser de Kung É... Ele é desse mesmo grupo Quem é o mesmo grupo É? Ele é do mesmo grupo Bem, ele é daquela belação Ele é do mesmo grupo Ele é do mesmo grupo Ele é do mesmo grupo Eu não sei se Não sei se Eu soube Não, não trabalhando com a gente lá, não. 3, 5. Que ano você estava lá? Estava lá 2013, 2014. Primeiro nome você não sabe, né? Eu vou descobrir, porque um aluno aqui que me falaram, que ele fez o diploma APA lá. Que ano que ele é? Eu vou falar com ele, e eu vou descobrir. Entendi. Muito bem. E qual é a nossa próxima? Eu vou falar o próximo. Ah, mas a próxima você não votar, Pedro. Ah, então a gente cancela. É do grupo daí, Patrícia. Você falou que você conhece esse artigo. Você conhece uma long-spacing de contínua, é um detector? É, eles colocam um cristal fotônico na frente do detector. Mas esse é anterior, né? Aquele outro. É, esse é o artigo 2017, se não me engano. Eles publicaram outros, mas eu achei assim como é... Foi a primeira vez que... Não, eu achei que era mais que ele é um posto. Eu achei que era tipo 2010. Não, não. Eu acho que não. Quem que é? Você tem aí os autores? Vou abrir aqui agora. Eu acho que isso aí deve ter sido feito nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí deve ter sido feito nos Estados Unidos. É o Capasso? É o Capasso. Eu acho que é feito lá. O primeiro autor é daqui? O primeiro autor é daí. Em Viena. Aí o segundo autor que existe, Stefan. Cashmere. Ele é lá de Estados Unidos. Que é da... De Harvard. Eu vou olhar depois. É. Vou até anotar aqui o nature. Não, depois eu leio, mas podem fazer. O que que é a... Ah, esse é o link? Esse é o link. Esse é o link. Eu posso mandar o link. Depois vocês mandam o link lá no grupo. Você manda o link pra mim, que daí eu... Eu abro o artigo e eu leio. Tá. Ok. A semana que vem eu vou viajar na quarta e vou... A segunda. Entre 26 e 31 eu tô fora. Ok. Aí se não tá autorizado o Rode, a Luciana, pra alterar a data dela. Aí eu acho que vai ser o Rui, se vai falar no lugar dela. Dia 3? É, porque a Luciana tá meio trechada essa semana e eu não ia conseguir. Mas aí vai... E aí alguns alunos... Oi? Mas aí vai... Mas essa semana que vem vai ter ou não? Vai, vai. É, semana que vem eu pedo, né? É, sou eu. Tá. E aí... É, não dá bem autorizado que a Bia já trocou o artigo dela também. Se eu estiver usando o outro. Mas é... Não, não. Ela achou o melhor. Mas é interessante. E aí só falando pra todo mundo. Aí se tá aberto, eu vou mandar de novo o link. E aí quem quiser já é atualizado. Eu deixei liberado pra atualizar esse Excel. Então, quem quiser já escolher o artigo. Coloca o nome. E o interlink, né? Pra gente poder fazer o download. Precisa me avisar, não. Não precisa me avisar, mas se quiser. Só pra eu falar, pode dizer. Só pra dar um cheque. E lá também tem uns artigos sugeridos. Tem mais, caso alguém não tenha encontrado nenhum ainda. Tem, acho que, 15 ou 16 artigos novos que eu tenho recebido. E eu guardei lá. Então, a gente entrava e eu pedi o título do Abstract. E eu não interesse. Ótimo. Rude, obrigado. Viu? Que apresentação, hein? Que pode. Tá, muito bom, Rude. Quem foi, Rude? Olha o comparado ao Rude. Tem um daqueles filmes do John Ford. Você não pode colocar o seu primeiro slide? Eu vou procurar pra ver. Tem um que eu não vi. Vou procurar aqui na internet pra eu assistir. Olha o que eu vou tirar a música. Eu nunca vi esse... Eu botei no grupo, tá? Hã? Eu já botei no grupo essa página lá. O Homem que Matou, The Man Who Shot, Libra de Vaga. Esse último aí eu nunca vi. É, esse é um dos últimos filmes dele, né? Muito obrigado. Também é com o John Wayne. Bom, então, até a próxima, então, né? Tchau, gente. Boa tarde pra tudo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.